Será se o Redmi Note 11 compensa comprar em 2023? O tanto de vezes que eu falei de outros modelos, não chega nem perto. Quer dizer, tem o S20F da Samsung, né, que a gente já falou adoidadamente. Mas esse aqui é um outro aparelho na faixa dos R$1.000 a R$1.200, que é imbatível. Por quê, Gesso? Ele vale realmente a pena ainda em 2023? Já lançaram o Redmi Note 12, né, e tá chegando, a versão global em breve vai estar disponível pra comprar. Será se não valeria a pena esperar por ele? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, não esquece do like aqui no começo do vídeo mesmo pra fortalecer e bora falar dele. Provavelmente um dos últimos vídeos sobre o Rei, Redmi Note 11. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. Pois é, pessoal, o Redmi Note 11 não tem nem como discutir nada. Ele é bom demais, bicho. A gente fez um vídeo comentando 5 pontos que ele tem que os outros aparelhos não têm. Dentro desses pontos, eu vou até listar aqui agora só pra re-resumir pra vocês. Ele é o único na faixa dos R$1.200 que você vai comprar, que tem tela AMOLED Full HD, tem som estéreo, infravermelho pra poder controlar eletrônicos. Na embalagem já vem um carregador de 33 watts incluso. E pra finalizar, ele é o único modelo que pra você comprar parcelado não vai ter a opção mais barata. Em 10 vezes sem juros o preço final fica de R$1.200. Vou estar deixando o link aí na descrição se ainda tiver em oferta. Aproveitar que o dólar baixou. Agora, vale realmente a pena, Gesso? Vamos dar um resuminho aqui e recapitular tudo que ele tem a oferecer pra você ficar ciente? Beleza, eu já falei aí dos 5 pontos que diferenciam ele demais dos outros modelos. E sim, a tela AMOLED é um fato bem notório mesmo, até porque é um Full HD. Essa tela só tem R$90 de atualização, mas é uma tela, cara, que é muito boa mesmo. Quem usar não reclama de nada, né? A gente até tava visualizando um vídeo aqui, e é legal de ver, cara, que o som sai aqui em cima, ó, e aqui embaixo. É sensacional isso aqui. Somente aparelhos, por exemplo, da Samsung, você vai encontrar no Galaxy A33, acho que nem o A33 tem. Tem o A53. A53 custa R$1.500. Da Motorola, cara, só aparelhos na casa dos R$1.600, por aí. Então, é um diferencial legal isso aqui. E também, claro, como vocês podem ver aqui em cima, nem se a câmera vai pegar, mas é o infravermelho pra poder controlar eletrônicos aqui em cima. Isso aqui é uma função que só a Xiaomi tem, nem os topos de linha de outras marcas não possuem de tamanho de tecnologia. Não é lá essas coisas, mas é bem usual pra quem tem ali ar-condicionado em casa, TV e por aí vai. Isso aqui é prático demais. E principalmente quando você tá nos lugares que não tem o controle disponível, né? Sei lá, um quarto de hotel, você quer ligar ar-condicionado, liga no seu Xiaomi. Isso aqui é maravilhoso. Mas das variadas funções, é muito legal ver que você compra o aparelho, você já vem com o carregador mais potente, incluso na embalagem, de 33 watts. Você já vem com a película aplicada na tela, inclusive, ele tá bem arranhado aqui, mas esse aqui é a película que tá na tela. Outro, já vem a capinha também na embalagem. Então, você compra o aparelho sem preocupação e só usa. Não tem mais despesa nenhuma, você continua usando. A câmera dele também vem com uma grande novidade, que é o sensor de 50 megapixels desenvolvido pela Samsung. Tem um vídeo que a gente gravou mostrando a Google Câmera rodando nele. Cara, ficou espetacular. Eu indico demais, você que tem o Xiaomi, principalmente o Redmi Note 11, você pensa em comprar, instale a Google Câmera. Vou tentar deixar esse vídeo nos e-cards aqui, pra caso você queira mais informações a respeito. Vale muito a pena. Ele é bem completo também, porque ele tem câmera macro, câmera ultra grande-angular e câmera frontal, bastante respeitosa, muito boa mesmo. Como vocês podem ver nas imagens, claro, com a Google Câmera. A câmera nativa dele, na minha opinião, merecia mais, né? Só que com a Google Câmera, é outro patamar, que aí sim, eu indico demais você testar no aparelho. Outra coisa que melhorou muito nele, foi a gravação de vídeo com HDR aprimorado da Xiaomi. Ficou muito melhor agora. O único tendão de Aquiles é o de sempre, não grave em 4K. Sim, a gente já sabe disso, infelizmente a Xiaomi não grave em 4K nesse modelo, diferente de outros na mesma faixa de preço. Mas é o único tendão de Aquiles. O restante, o aparelho é bem completo. Ele é um dos que tem a melhor durabilidade de bateria, entre outros diversos pontos. Como eu já comentei, os 5 principais pontos para comprar o Redmi Note 11 seguem firmes e fortes, mesmo em 2023. O aparelho é brutal. Se vale a pena esperar o Redmi Note 12, vai depender de você. Tá de boa com o teu celular? Cara, é claro que vai valer a pena esperar. Mas lembrando de uma coisa, vou até deixar, vou dar uma estimativa para vocês, que a gente está há muito tempo nesse mercado. Desde 2018, que a gente sabe mais ou menos como é que funciona esse rolê, a Xiaomi lança o Redmi Note 12. Ele demora a chegar no Brasil, por quê? Quando ele chega no Brasil, a galera faz o processo de importação. Demora 60 dias, mais ou menos, para o aparelho chegar. Depois que ele chega, o preço é absurdo. Todo mundo coloca um preço altíssimo. Então, se o Redmi Note 12 chegar, vai ser na casa dos 1.800. Então, nessa média aí, com certeza, não vai valer a pena, não. Vai começar a valer a pena depois de uns 90, 120 dias. Isso, lá para abril, maio, que vai estar valendo a pena comprar esse Redmi Note 12. Então, até o momento, não existe a opção melhor que o Redmi Note 11 nessa faixa de preço, considerando esses cinco principais pontos que a gente comentou, que tornam ele o maior alvo, o diferenciado. Deixa um like no vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Vou deixar o link dele na descrição, caso você tenha tendência de comprar. E vamos usar aqui nos comentários, como um local de tirar dúvidas, discussões saudáveis a respeito do produto. Se você tem algum outro em mente, a gente pode fazer vídeo e mostrar para vocês também. Um forte abraço, tamo junto, tchau, tchau, fui e é nóis. Um forte abraço, tamo junto, tchau, 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 tchau.